E é hora de falarmos com ela, Simone Oliveira, que chega aí trazendo as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias que hoje traz informações inicialmente do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, um restaurante deverá ressarcir uma funcionária em R$ 4.730. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a funcionária precisou faltar do trabalho por 15 dias para cuidar da filha de seis meses que tem intolerância à lactose e teve o atestado recusado e os dias descontados do salário. O restaurante contestou a alegação, ressaltando que sempre abonou as faltas dela no decorrer do contrato de trabalho. O restaurante também afirmou que o atestado não se refere à saúde da trabalhadora, mas sim à saúde da filha, não podendo, por isso, abonar as faltas daquele período. Em Bambuí, a polícia militar segue à procura de um homem de 36 anos, suspeito de sequestrar e extorquir uma motorista de aplicativo. A vítima disse que, ao chegar ao local indicado pelo solicitante, foi surpreendida com um enforcamento. A mulher contou que o autor a fez tomar remédio para se acalmar, obrigando-a a realizar transferências bancárias que totalizaram quase R$ 1.400, além de roubar mais R$ 200 em dinheiro que estavam no veículo. A mulher conseguiu pedir ajuda após o suspeito parar o carro num posto de combustível e a mulher descer para buscar um carregador de celular. Foi quando ela gritou por socorro e o criminoso fugiu. Em Bom Despacho, dois homens de 18 e 23 anos foram presos no momento em que recebiam uma encomenda contendo drogas. Após verificar o conteúdo, os militares descobriram que se tratava de skank, conhecida como super maconha, o que indicava cultivo e colheita diferenciados. Os militares apuraram ainda que um deles possuía mais de 25 registros de furto em sua ficha criminal. Em Bandeira do Sul, um carro de passeio com cinco pessoas bateu em um cavalo na rodovia MGC 267. Segundo a polícia militar, duas ocupantes sofreram ferimentos leves. Já o animal morreu. A motorista de 45 anos contou que após passar pelo trevo, encontrou o cavalo no meio da pista, mas não conseguiu desviar do animal e o atingiu. Em Campo Belo, a polícia militar apreendeu uma grande quantidade de cocaína. De acordo com as informações, o suspeito iria à agência dos correios para pegar um pacote contendo droga. Os agentes realizaram monitoramento do local e abordaram o homem no interior da agência. Ao abrir o pacote, constatou-se a veracidade da denúncia. Vários pinos de cocaína foram encontrados. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.